E aí pessoal do Blog Alta, agora a gente vai visitar a Hyundai, que está com algumas novidades que vão ser muito importantes para o futuro da marca do Brasil, vamos lá. Então pessoal, a gente vai começar com esse carro, ok? Esse é o Saga EV Electric. É um carro que eles estão vendendo como um SUVzinho pequeno, elétrico e tal. Mas na realidade esse carro é o novo HB20, é as linhas que eles vão ditar o novo HB20 que deve chegar no final do ano que vem, no máximo 2020. Já faz tempo, é um carro que mudou o segmento e agora estão trazendo esse conceito Saga EV. Continuando aqui, a gente tem a linha Creta, que vende bem pra caramba. A marca está muito mais unida, eles tinham uma separação dos carros importados da Hyundai e o HB20 e o Creta e agora parece que está unificando um pouco isso. Então a gente tem aqui o Tuxo, o New Tuxo, a gente tem aqui também o All New Santa Fé, uma grade nova, com visual bonito, perfil mais afilado, carro bem legal. Aqui a gente tem o IONIQ Electric, um carro elétrico também, com visual mais tranquilo, mais sério e é um carro pra economia. Agora é isso, a gente vai para os sedãs, o novo Sonata Hybrid, isso aqui é a versão híbrida, com uma traseira diferente, uma tampa de porta-mala diferente. E um visual novo na frente aqui, Sonata Hybrid. Hoje está bem cheio o salão, então é difícil a gente fazer as imagens todas tranquilas. O New Azeira com visual novo. A gente tem aqui o Tuxo, aqui o Elantra, com faróis elétricos diferentes. E mais a nova identidade visual da traseira Com a logotipia bem na parte central Electra Flex Aqui ó Um HB20 1 milhão Série 1 milhão E aqui um Creta Diamond Que é um Creta todo customizado Um interior mais claro Uma versão que mostra Um potencial para poder Ter um carro de mais luxo É um conceito ainda E com as telas LCD aqui atrás Anterior É um carro customizado Aqui a gente tem O HB20 S E aqui o carro 1 milhão Produzido na fábrica de Piracicaba Foi um Hyundai Creta E ao lado o primeiro HB20 produzido no Brasil Na fábrica de Piracicaba Aqui a gente vem para um HB20 normal De linha de montagem Com o cabelo automático E aqui vem duas novidades Da parte Motorsport Esse aqui é um concept Que saiu no jogo Gran Turismo Um conceito bem futurista Do que seria um carro Esportivo da Hyundai E aqui a grande novidade É o HB20 Motorsport É uma categoria nova de corrida Organizada pelo Carlos Kohl Que é um dos Organizadores da Stock Car E que agora está cuidando Dessa nova categoria Chamada HB20 Motorsport É um carro muito legal Tem um rompo muito legal Os carros são todos equalizados Vão correr pelo menos 20 carros Na categoria E o carro Ficou com um visual muito agressivo Bem legal Bem pessoal do Blogout Esse... Ah não Falta o cantinho aqui Desculpa Antes de terminar A gente tem um Creta Sport Aqui Uma versão mais esportiva do Creta Com partes mais negras Menos cromados Aqui a gente tem o HB20 R-Spec Que é a versão mais esportiva E é só com visual mais esportivo Não tem nada de alterações mecânicas Só uns bancos diferenciados E um interior mais claro Mais... Mais escuro aliás E com apliques em vermelho E para terminar O HB20X Bem pessoal do Blogout Esse foi o stand da Hyundai Aqui no Salão do Automóvel 2018 Aí Tchau E aí O que tá E aí E aí Obrigado.